Olá meu caro amigo e amiga interessado no comércio exterior, você que está começando ou já é profissional do comércio exterior, seja na exportação ou importação, eu sou o trader Carlos Moura, bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não está inscrito nesse canal, é a primeira vez que você está vindo aqui, então aproveite agora, se inscreva aqui, é simples e rápido e terças e quintas você vai receber um conteúdo gratuito feito com cuidado, com zelo, para ajudá-lo, seja a exportar mais ou a importar sempre melhor. No vídeo de hoje nós vamos entregar mais um conteúdo sobre operações financeiras no comércio exterior. Hoje é o dia de falar sobre uma operação que chama ACC e ACE. Você vai entender. Se você quer saber sobre isso, fica nesse vídeo até o final. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite. Acesse esse site aqui, acelerexport.com e conheça os nossos cursos. Lá você vai ter cursos voltados à exportação e importação para você entrar, que é um grande mercado, uma grande oportunidade. O mundo hoje está precisando de oportunidades de comércio, seja na importação ou exportação. Você precisa estar preparado para isso, você que ainda não atua. Às vezes você pode ser até de uma área de logística ou uma outra área aí dentro da sua empresa ou por conta própria, não importa. Se prepare. Aqui você encontra curso. Sempre nós fornecemos e-books para ajudar você a se desenvolver. E com certeza, esse é o momento de começar. Tá bom? Bom, agora vamos falar do vídeo de hoje. Eu preparei um conteúdo para te explicar o que é isso. Mas vamos acionar o nosso flipchart. Ok? Aqui você vai ver o nosso flipchart e tudo que é importante você vai ver aqui do lado. Tá certo? Então, primeiro, o que é ACC? ACC é o adiantamento de contrato de câmbio na exportação. E depois você tem o ACE, que é o adiantamento de cambiais entregues, tá? O que é isso? Muito bem. Esse é um programa antigo já do governo brasileiro para incentivar as exportações. Isso nasceu na década de 70. É bastante antigo. Quando o governo estava naquele momento de grande expansão do comércio exterior e aqui dentro também. Na época que o Brasil se desenvolveu bastante. E eles criaram esse programa. E para quê? Para financiar aquelas empresas que queriam exportar. Logo, como eu expliquei, o ACC visa jogar recursos para capital de giro na produção. Logo, quando você entra em contato com um banco, seja oficial ou não. O banco oficial seria, por exemplo, o Banco do Brasil. Um banco não oficial, Bradesco, Itaú, os outros bancos que você tem aí. E você pode fazer essa operação de ACC e ACE, tanto em bancos oficiais, como bancos nacionais, como bancos estrangeiros. Você pode fazer isso no Santander, tá certo? Nos outros bancos que o Brasil tem aqui. Você, inclusive, pode fazer essa operação através de uma corretora de câmbio. Já mencionei isso aqui. Então, a diferença entre o ACC e o ACE é que o ACC, você ainda não tem a mercadoria pronta e você quer antecipar para financiar a sua produção. Então, é uma linha que tem esse intuito, tá certo? E o governo, nesse momento, quer mais exportações. Então, você vai ter facilidade. E aí, vem algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos supor aqui uma operação de 100 mil dólares. Você pode antecipar esses 100 mil dólares, essa operação, 100% antes do embarque. Olha que legal. Não tem limite mínimo. Não é que você pode antecipar só 20%, 30%, 40%. Digamos que os recursos que você precisa para financiar esses 100 mil dólares de venda são 40 mil dólares. Não importa. Não importa. Você pode antecipar os 100 mil dólares ou parte. Inclusive, uma coisa que também dá para fazer nessa operação é você fazer um ACC antecipando, antes da mercadoria estar pronta. Digamos, 50% dela, como exemplo. Não há limites. E depois que você produziu e embarca a mercadoria, você pode pedir um ACE, porque aí você já vai ter o quê? Uma cambial entregue. Você vai ter um contrato de câmbio e você vai ter o registro da exportação. A DUI, que atualmente, esse é o documento aqui. A declaração única de exportação. Com essa documentação, você pode pedir um ACE, porque aí você já vai ter concluído a operação, já vai ter isso averbado. Então, você pode complementar usando essas duas operações e, mesmo que seja uma operação a prazo, digamos que você fez essa operação, embarca e vai receber os 100 mil dólares em 60 dias ou 90 dias. Porque, digamos que essa produção levou 30 dias e depois tem mais 30 dias de trânsito via mar, por exemplo, via oceânica, para chegar. E aí você deu mais 30 dias para o cliente pagar. Então, 90 dias. Nesse caso, você poderia receber esse dinheiro antes dos 90 dias. Então, é uma linha excelente e, detalhe, é uma linha com juros internacionais. Então, no momento que nós estamos vivendo que os juros estão baixos a nível internacional, tanto no Brasil como no mundo inteiro, você ter acesso a essas linhas é fantástico. Agora, o importante é que seja uma operação efetiva. Porque, digamos que você antecipou e, depois, essa operação, por alguma razão, foi cancelada. Ou, digamos que, no momento que você foi embarcar, vamos supor aí os mesmos 100 mil dólares, tá certo? Então, você, no momento que foi embarcar, na carta de crédito, digamos que você fez essa operação com base numa carta de crédito a prazo, né? Há 90 dias e, no momento que você foi embarcar, uma das exigências da carta era uma inspeção de qualidade. E aí, você não passou na inspeção de qualidade. Lembre-se que você já antecipou o dinheiro lá. Nesse caso, você teria que cancelar essa operação e devolver. Agora, se essa operação se efetiva, não há problema nenhum. Você recebeu o dinheiro antes, tem o seu capital de giro para financiar. E, se você é uma coisa recorrente, digamos que estamos falando do agrobusiness, que é recorrente, tem safras e está sempre acontecendo, você pode usar esse recurso para financiar a sua produção. Por último, eu vou falar com vocês a respeito dos prazos e de documentação rapidamente. Então, qual que é o prazo dessa operação? Você pode antecipar até 360 dias, quase um ano. Então, é um prazo excelente. Mesmo que você for receber esse valor daqui a 360 dias, no caso do agrobusiness, tem bastante disso. Você pode se financiar dessa forma. Então, eu incentivo demais você a usar essa linha. Procure falar com o gerente do seu banco. Então, se você também quiser contatos com corretoras de câmbio, entre em contato com a nossa academia, AcelerExport, no contato arroba AcelerExport.com, no e-mail que você vê aqui abaixo desse vídeo. Nós vamos te ajudar, porque nós temos contatos com excelentes corretoras de câmbio, parceiras da Aceleradora, e que a gente pode te ajudar. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, agora dê seu joinha. Não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Deixe comentários aqui, se você achou interessante. E, por último, eu quero te falar mais uma coisa. Hoje, a facilidade do processo de exportação, mesmo de importação, está se simplificando cada dia a mais, é grande. Mas, se não tem negócio, não tem ACC, nem muito menos ACE. Concorda comigo? Como que eu faço para vender? Como que eu crio negócio? E aí, eu quero sugerir o nosso curso, Técnicas de Negociação no Comércio Exterior. Curso excelente, que você compra por menos de R$200. Faça esse curso importante. O conteúdo, você ganha um e-book. E aí, com certeza, você vai poder entrar nesse mundo e ter bastante sucesso. Tá bom? Se você gostou do vídeo, então compartilhe, dê seu joinha. E nos vemos na próxima quinta-feira com conteúdo para te ajudar nas operações de comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos.